A polícia prende homem suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A menina chegou a engravidar do padrasto, mas ele deu remédio pra ela abortar. O estuprador seria um líder religioso. A Moniquinha que traz essa história horrorosa pra gente, veja. Ele fazia a relação com ela, disse que ele já ia pelado pra cima dela, nem perguntava se podia ou não. Diz que ele já ia pra cima dela e depois fazia a relação e depois falava pra ela, Minha filha, me perdoa. O pai te ama. Como mostrando como se isso fosse normal de um pai pra filho. O relato da mãe choca e causa revolta. A filha dela, de 11 anos, foi estuprada pelo padrasto por pelo menos um ano. Os abusos aconteciam quando ela não estava presente. Eu só falei que ele fez comigo 10 vezes, mas toda vez que ele tinha oportunidade pra fazer e vir, ele vinha pra cima de mim. A mãe só soube que o marido, com quem manteve um relacionamento de 5 anos, estuprava a filha quando a menina teve uma hemorragia em casa. A vítima foi levada para o hospital e depois de passar por um pediatra e realizar exames, foi constatado que ela havia sofrido um aborto. O padrasto, que era presbítero de uma igreja em Nova Iguaçu, havia mandado a menina tomar remédios depois que descobriu que ela estava grávida. O ato de maior brutalidade pra mim foi o fato, no momento que ela falou que ele deu o remédio abortivo pra ela, e no momento que ela viu o feto sendo retirado dela, ele enrolando o feto numa toalha e jogando no lixo. Então isso pra uma criança de 10 a 11 anos, vamos colocar nesse prisma, ver uma cena dessa quebra a inocência. A vítima passou a ser assistida pelo Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar e faz sessões com uma psicóloga. Hoje, aos 13 anos, a mãe da jovem espera que ela consiga sobreviver desse pesadelo. Eu luto todo dia pra isso, que ela possa se regenerar, que ela possa não levar isso pra vida, pra poder ela tentar construir uma família. Porque é difícil até pra mim, hoje em dia, confiar em um homem. Além de tirar um sonho dela, que é uma virginidade, que toda criança sonha em se casar, se perder com a pessoa que ama, né? E ele ainda engravidar ela e fazer ela passar por quase ir à morte. Ele foi além da monstrancidade. O acusado foi preso na quarta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes chegaram até Luan Silva da Costa, de 31 anos, após receber informações de que um foragido da justiça se escondia no local. O suspeito não apresentou resistência. Na delegacia, confessou o crime. Em decurso da pandemia, esses crimes pautados em violência doméstica, violência sexual, tem crescido muito. E infelizmente, com relação à questão de pedofilia, o ambiente de ficar dentro de casa em decurso da pandemia só aumentou, só cresceu. E trouxe à tona muitas outras demandas com relação a isso. Na terça-feira, um homem acusado de pedofilia foi detido em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Adelso Cordeiro da Silva, de 53 anos, conhecido pelo apelido Deco, saiu do condomínio onde morava, algemado, sob xingamento dos vizinhos. Ele está presente, mandado de prisão. Ele sabe sim. Ele sabe sim. Estupro. Dojento, vagabundo. No celular do suspeito, os policiais encontraram conversas que ele mantinha com as vítimas em um aplicativo de mensagens. Em uma delas, ele mostra o órgão genital e pede para fazer uma videochamada com o menor de 15 anos. Segundo as investigações, Deco se apresentava como professor de educação física e já tinha sido indiciado por estupro de um menino de 12 anos de idade. O garoto participava de um projeto de futebol infantil em Queimados. Adelson confessou que há dois anos mantém um relacionamento amoroso com um jovem de 16. Ele disse ainda que se considera uma pessoa doente e que necessita de tratamento psiquiátrico. Então, vamos lá.